Olá amigo do YouTube, tudo bem com vocês aí? Nós com mais um vídeo aqui, estamos aqui hoje no Porto Felício, em frente ao Caiuá Viemos lá do Porto Camargo por água, dá uns 15 quilômetros até chegar aqui Vou mostrar para vocês aqui o meu observador, minha invenção aqui Estou usando esse aqui galera, porque aquele que eu ponha na lateral do barco aqui Eu vendi para o amigo lá de Maringá, o Marco, um abraço aí Marco, se você estiver assistindo o vídeo Comenta aí se as pescarias que você fez lá, se pegou peixe E logo não vai ter mais para vender desses aqui, daquele modelo que eu vendi para você lá, não vai fabricar mais Vou mostrar a minha pia aqui também né amor, liga ali amor a pia Para o povo ver A pia com torneira com água Caprichada Eu vou limpar um peixe agora Vamos limpar mais um? É, para jogar lá mais Não tem bom Aí ó, o peixinho está ali já, o piauzinho Vai apanhar na gordura Fazer um frito, vamos louço Tem mais esse aqui, ó Mais esse aqui frito Mostrar meu fogareiro de perto, porque eu vou ter esse fogareiro aqui também galera, álcool Deixa eu tirar Para vocês aí ó Para vocês interessarem Fogareiro eu vou fazer um precinho legal Pensa num negócio bom Esse fogareiro você vai comprar no mercado aí, eu vi lá, ele está custando 230 Ele vai fazer um precinho bem especial para vocês Mas vai ter ele aí logo Deixa eu pegar esse peixe aqui, amor, que parece que eu vou... Tem um peixinho aqui que a gente pegou Tem um vídeo dele lá, está aproveitando para ver o outro aqui Ai, parece que ele morde a minha mão Até comentou lá se ele é... Amor, amor, ele mordeu meu dedo, é piranha? É piranha esse negócio, nós está achando que é pacu Mas era para ele ter comido meu dedo, era para ele ter cortado meu dedo, se fosse piranha Mas tem que ter cuidado, ele... Eu nem lembrei disso É, não Sério? É sério? É sério É sério É sério que eu estou te falando? Mas você não falou, né, que era Deixa eu pegar ele Aí Aí, olha Olha o dente Ah, é piranha mesmo isso aí Hã? Piranha criada É mesmo? É, piranha criada Então, então, beleza Então vou deixar ela aqui, né Ela está deitada ali, descansando, pescando agora Agora ela está pescando Aí, é só Deixa o like aí no vídeo aí, não morre Hehehe Ah, já tem que estar aqui Aí, vamos pegar uma piranha aí Vai pegar uma piranha aí Amor Faz quatro, cinco horas, né Está descendo para o Porto Camargo É isso aí, meus amigos Gostou? Deixa aquele joinha Até no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau